Na mão dele e acabou saindo. Aí a bola pra área, tenta o Flamengo de novo, a batida! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Leonardo! Entrou no segundo tempo, aproveitou a cobrança do escanteio. Na batida do Ronaldo Angelim, a bola desviou no marcador e o Leonardo tava na pequena área pra mandar pro gol. Veja aí de novo, emendou de primeira o Leonardo pra fazer dois para o Flamengo, um para o Juventude!